Olá galera, que saudade de vocês, como é que passaram a semana, foi tudo belezinha, tudo tranquilo, ó, façam aquela pipoquinha, aquela coca-cola, coloquem do lado do computador e fiquem ligados que tem muita coisa legal pra vocês aí hoje, viu? Eu estou com uma novidade aqui hoje, né? Nós estamos aqui com a Rosana, tudo bem, Rosana? Tudo. É a primeira vez da Rosana, vai estar trabalhando com a gente aqui no programa Ligados no ABC e você é modelo, é atriz, o que mais? Agora eu sou dançarina também. Ó, que chique, hein? É uma experiência nova, né? Sim, com certeza, é mais uma experiência. Você esteve presente no workshop do Igor com o Renato Cury. Renato Cury, sim. É amigão meu, sabia? Sabia. Nesse meio aí a gente conhece todo mundo um pouco, né? Seja bem-vinda, tá bom? Espero que você fique feliz aqui com a gente. Obrigada. E você, Cristiane, como é que estão as coisas? Estão ótimas. Tudo belezinha? Tudo belezinha, melhor impossível. Novidades pra contar? Sim, gente. Acabei de fazer o workshop aí junto com a Rosana, né? E vem novidades por aí, mas é surpresa. Tá certo, então. Então vamos de música, vamos dar início ao programa. Vamos lá. It's a celebration. Celebrate good times. Come on, let's celebrate. Celebrate good times. Come on, let's celebrate. There's a party going on, no one here. Let's celebration. Let's start out the ears. So bring good times. When you left the truth. We got a celebration. Come on, let's celebrate. Celebration. It's not a celebration. Have a good time. It's a celebration. It's not a celebration. Woo-hoo. It's a celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. Celebrate. It's all right. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. It's time to come together. We'll stop to you. What's your pleasure. Everyone around the world. Come on. Woo-hoo. It's a celebration. Woo-hoo. It's a celebration Celebrate good times Come on Let's celebrate Celebrate good times Come on Let's celebrate Celebrate good times Come on Let's celebrate Gente, fiquem ligadinhos aí Que já já Nós teremos as atrevidas Fazendo o maior sucesso Por onde passa essas três garotas Que estão arrebentando Vocês lembram delas, né? Passa o clipe delas aqui Vocês lembram? Toda quarta-feira nós passamos o clipe da música delas aqui Então é assim Já já E agora nós vamos receber meu amigo Claudio Araújo Que vai cantar pra gente aqui Daqui a pouco Rebeca Lolo Tava morrendo de saudade dela Tudo velho e cedo Beleza pura? Tranquilo? Beleza pura E ainda tem meu querido Henrique Tem novidades, viu? Meu querido Henrique E a nossa querida Sabrina Que já já vão estar gravando um CD As crianças que prometem, hein? Que bom, né? Promete E a Camilinha agora Que ficou responsável De apresentar os clipes aqui Porque a Rebeca Tá fazendo tanto comercial Que ficou famosa Aí não pode mais vir aqui O que eu vou fazer, né? A Camilinha agora, né? A Camilinha já é da mídia, né? Ô Claudio, beleza pura? Tranquilo? É, mais ou menos, né? Que mais ou menos, rapaz Você tem que falar em rede nacional Está tudo muito bem É, tem que ficar, né? Você sabe que as palavras Têm poder ou não? Você já sabia disso ou não? É, você tá falando Eu acho que é verdade, né? A palavra tem poder Você tem que dizer que tá tudo bem Que está tudo ótimo E porque as palavras negativas Negativas te levam pra baixo É verdade, né? Tá bom? Canta pra gente, Claudio Araújo Vamos nessa! Vamos agora Livro pra brilhar A música aqui Tem gente que vive iludida Por alguém que não lhe quer Dia a dia e esperança Sempre a conquistar Esse desejo sempre satisfaz Pela vida Quer viver momentos felizes De todos os instantes Que tocar uma canção Que é estar de bem com tudo Que todos os problemas Estejam distantes Se encontra a inspiração Pra fazer qualquer coisa Que se deseje É sempre um prazer Estar solto e voar E todos os sonhos Sempre a realizar Mulher livre, viva Cheia de vida Desimpedida Vai onde a liberdade manda Mulher livre, viva Cheia de vida Desimpedida Vai onde a liberdade manda Mulher livre, viva Cheia de vida Pois não há ninguém Que irá te impedir Tem gente que vive iludida Por alguém que não lhe quer Dia a dia e esperança Sempre a conquistar Esse desejo sempre satisfaz Pela vida Quer viver momentos felizes De todos os instantes Que tocar uma canção Que é estar de bem com tudo Que todos os problemas Estejam distantes Se encontra a inspiração Pra fazer qualquer coisa Que se deseje É sempre um prazer Sempre estar solto e voar E todos os sonhos Sempre a realizar Mulher livre, viva Cheia de vida Desimpedida Desimpedida Vai onde a liberdade manda Mulher livre, viva Cheia de vida Pois não há ninguém Que irá te impedir Meu querido Cláudio Araújo Obrigado, gente Obrigado, gente Ô Cláudio, faz mais uma Dá tempo, vai Então uma salva de bom Senta lá Depois você volta Beleza pura Que delícia Ô Rebeca Vem aqui Vamos conversar um pouquinho Com o tio, vem Tio tava com saudade de você E as minhas assistentes Tão muito longe de mim Pode vir Perto de mim Eu tomei banho hoje Tô cheirosinho Tudo bem, amor? Tudo bem Tava morrendo de saudade de você, sabia? Eu também Agora você tá gravando o CD Tá ficando chique, hein? Estou E como é que foi a formatura? Foi legal a formatura de passarela? Foi Tive muitas crianças desfilando juntos Tive todos os pais, novos E tive muitos lugares Ó que legal A Rebeca é filósofa, né? Ela tem umas coisas que ela fala Que é mó barato Daqui a pouco você vai cantar, né amor? Aqui pra gente Né? Claro que eu vou Já, já Sua primeira gravação, né? Tá Ah, então tá ótimo Já, já Então Você fica esperta Que já, já Você vai cantar pra nós aqui Tá bom? Tá bom Então tá bom Vai lá com a sua mãe Daqui a pouco você volta Tá bom? Tá bom Ah, que legal Olha que chique E você vai participar do evento da Telearte Dia 22? Dia 22? Sim Vou desfilar E o tio vai tá lá no júri, hein? É Desfila direitinho Tá bom E você Henrique, belezinha? Sim Você também vai tá lá dia 22? Não Ah, você já foi sua final Já Já Você ganhou em primeiro lugar, né? Sim Cara, eu tô perto Só de gente chique aqui, viu? Ganho em primeiro lugar Você E esse último desfile Você ganhou? É Porque foi Eu não ganhei Porque ainda vai ter o segundo É que ainda vai Foi só classificação Agora vai ser a final Sim Então, ó Dá uma desfiladinha pra mim aqui Pra mim ver, tá? Dá uma desfiladinha, ó Mas não vai até muito perto da câmera, não Anda só um pouquinho até ali Vai até ali e volta Vai lá Desfila pra câmera um pouquinho Não Isso Se você for pra lá Cadê a câmera? A câmera foi embora Né? Ô Henrique Vai você, ó Mas só Só vai reto e volta A tia vai te pegar Vai até ali, ó Vai lá Atenção Vai Que cara de sapeca, né? Hein, Rô? Tem muita cara de sapeca Esse cabelinho espetado aí, rapaz Vai fazer sucesso, viu? Vai lá agora A tia vai te pegar Peraí Câmera close Vai lá Rapaz Cadê uma salva de palmas aqui pra dupla? Henrique e Sabrina Sabrina e Henrique Ainda não decidimos qual vai ser o nome Mas só sei o que promete Vai lá Daqui a pouco vocês voltam pros quadros Vamos lá, então Né? E Vamos chamar a Rebeca Lolo agora Que ela vai cantar pra nós Cadê as palmas aqui? Eita Olha Olha, essa primeira música já ficou show, hein, Rebeca? Já ficou Né? Vamos cantar pro telespectador conhecer sua música? Sim Capricho, então Vamos nessa Rebeca Lolo Ligadinha na BC Já derretei seu coração Eu fiz essa canção Pra fazer você dançar Pra fazer você sonhar Já derretei seu coração Eu fiz essa canção Eu fiz essa canção Pra matar os seus desejos A Rebeca vai cantar Amor Amor Desde onde for Nessa estrada Um jardim de flor Vamos juntar numa galera Que a alegria começa Baquete de criança Fica só no olhar Tô sentindo algo novo Não sei como explicar É a primeira vez que sinto O amor está no ar O amor Um jardim de flor Nessa estrada Um jardim de flor Já derretei seu coração Eu fiz essa canção Eu fiz essa canção Pra matar os seus desejos Pra matar os seus desejos A Rebeca vai cantar Amor Seja onde for Seja onde for Seja onde for Nessa estrada Um jardim de flor Um jardim de flor Um jardim de flor De novo De novo De novo Não sei como explicar É a primeira vez É a primeira vez que sinto O amor O amor está no ar O amor Seja onde for Seja onde for O amor Estou gravando Ali Não Não é Não mesmo Eu só vejo ele Nas baladas boas E tal É Eu também vejo ele por aí Gente Valdeci é danado Esse mineirinho Não sei não Você não acha não Esse mineirinho é esperto Ele é terrível Está pegando geral Olha Olha Está pegando geral Rapaz Camila É com você Pessoal Agora vamos para o quadro de clipes E eu vou chamar o clipe Das atrevidas Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Esse grupo é mesmo diferente É feito de meninas quentes Vai causar uma explosão Na coreografia, alegria e sedução Dance, dance, descendo até o chão Dance, dance, soltando a emoção Cante, cante com alegria Essa nossa canção Dance, dance, descendo até o chão Dance, dance, soltando a emoção Cante, cante com alegria Essa nossa canção Somos amigas Somos amigas Somos unidas Preferidas pra valer E somos nós E somos nós Que vamos fazer O chão daqui E tremer Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Esse grupo É mesmo provocante Garosos tem que ser interessantes Tem que ser sarado Ter barriga de sanguinho Cheiroso e no mínimo É setenta e cinco Dance, dance, descendo até o chão Dance, dance, soltando a emoção Cante, cante com alegria Essa nossa canção Já está tudo programado Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Já está tudo programado Já está tudo programado Daqui a pouco elas estarão aqui ao vivo As atrevidas, viu? Fiquem ligadinhos aí e tal Eu não sei o que está acontecendo Que o Valdeci está assanhado demais Hoje aqui no programa Você não acha, Rosana? Eu acho Vocês foram falar que ele está pegando geral Ele está se sentindo agora Vem pra cá, Valdeci Cadê as palmas pro Valdeci aqui? Boa noite Boa noite pessoal Boa noite galera Todos os ouvintes Estamos aí Como é que foi lá o workshop? Foi bacana? Foi muito bom, graças a Deus Estou assim, que alegria imenso, né? É um prazer imenso, né? De ter participado lá Junto comigo lá E todas as equipes E as meninas que estão aqui As dançarinas, né? Também estavam juntos É, foi uma homenagem muito bacana Vocês receberam um diploma? O que que aconteceu? Recebemos certificado, né? De tudo que nós passamos Aprendemos Aí em breve Vamos pegar o TRT Que é o certificado Que é o documentação original Que a gente vai seguir mais pra frente, né? Aonde que exige ter o TRT O TRT, né? Aí vocês vão poder Fazer testes pra TV Também, também De repente Logo, logo eu posso ver vocês lá Nos 10 mandamentos, pô Rapaz, pedimos a Deus, né? Que da nossa força Que da nossa força Hein, Valdeci? Então, pra mim Até nesse ponto Que eu cheguei, né? Agradeço pela sua força Que, né? Que estou trabalhando aqui na TV Sinec É um foco maior E que eu estou tendo essa visão De ter mais conhecimento Aprendizado E cada dia que passa É uma coisa diferente, né? Que a gente aprende no dia a dia É, a vida da gente é um aprendizado E a gente que quer essa profissão A gente tem que estar Onde o povo está Tem que estar na TV Tem que estar no rádio Tem que estar em tudo quanto é lugar Pra aprender um pouquinho A cada dia mais E... Mas, na verdade, Valdeci O que eu acho bacana É o esforço O seu esforço Você é um cara esforçado Você tá indo atrás do que você quer Tem gente que fica sentado No sofá de casa Sonhando com as coisas Que ela não vai buscar Então, isso é complicado Então, se você sonha Tem um sonho Levanta, cara Isso é verdade Não fica só pedindo pra Deus, não Deus, me ajuda Eu quero Eu quero fazer um teste na malhação Mas não... Tira o bumbum do sofá Como é que vai fazer teste assim, cara? Aí não tem jeito Tem que dizer aquela história A oportunidade, ela vem Se, às vezes, a pessoa olhar Aí eu quero aquilo, eu quero aquilo Se você não levantar E pôr os pés no chão E ter aquele foco Seguir em frente Aí ela vem Passa E você Não siga, né? Ela fica uma Tipo assim Um querer morto Porque Você quer Não corre atrás Não tem uma possibilidade De ter uma Vamos dizer assim Todos nós Seguimos em frente Através de oportunidade, né? As pessoas veem o seu talento Você tem dom Através dali Você vai seguindo em frente, né? Então, se você não correr atrás Fica difícil, né? Você já ouviu falar Num quadro Que o pintor pinta Que chama-se Natureza Morta? Sim, já Já ouviu falar, né? Já, já Eu acho que aquele Que não vai atrás de seus sonhos É que nem esse quadro Porque O pintor pinta Umas flores lindas Mas que não sai dali Que não tem ação É isso a carreira da gente Pra quem não vai atrás Não é, Rosana? É verdade Ô, Rosana Você tá curtindo o programa? Vem cá Cara educado, né? Tá curtindo? Tô curtindo Tô até me soltando mais Tá vendo? Isso Daqui a pouco Daqui a pouco Você vai ficar que nem o Valdeci Eu vou aprender com ela Ó Às vezes a gente fala Quando a pessoa É vergonhosa A gente fala A pessoa tem vergonha A pessoa é vergonhosa Quando a pessoa perde a vergonha A pessoa é o quê? Cuidado com o que você vai falar Ele é o quê? É um ditado que ele fala Quando você perde a vergonha Ele fica já bem apressivo Bem Que não pode dizer Você viu que ele tentou sair, né? É Pra não usar a palavra certa, né? É, então A pessoa fica sem vergonha É, tem esse modo de dizer também Não é sem vergonha É No sentido pejorativo De uma pessoa que não presta É É um modo de seguir É que a pessoa perdeu a vergonha Ela tá sem vergonha Isso, é verdade Isso chama através do conhecimento, né? Que você vai tendo Você vai focando Cada vez mais No dia a dia Às vezes Aquela timidez Ela passa Você tem que deixar pra trás A timidez Porque a timidez, tudo bem Às vezes São todas as pessoas São tímidos Mas às vezes tem hora Que a timidez você tem que deixar pra trás Não pode segurar Vamos deixar a timidez pra trás Parar de papo furado E eu quero que você olhe pra Pra Kestiane agora E fale pra Kestiane Algo bem bonito pra ela Ah, rapaz Logo isso É, vou dizer porque nós vamos Ela é uma profissional Profissional E também é planista profissional É o nosso amigo aqui Na quarta-feira que você vem, né? Não, para de me enrolar O telespectador Ele tá me enrolando Presta atenção É, nós vamos Vocês Não, Valdeci posso falar? Sim Então deixa o apresentador falar Você vai Já que vocês são atores Você vai encenar uma cena de amor com ela Ah, bom Bacana, bacana Kestiane É com vocês dois Vou improvisar uma cena Eu vou pensar E você diz alguma coisa É, bom Kestiane Você é linda Maravilhosa Como que você apareceu Do momento de um a outro assim Pra te conhecer você Valdeci Valdeci Primeira vez que eu te vi Olhando os teus olhos Veio uma paixão imensa dentro de mim Teu olhar Me conquistou por completo Sou louca Apaixonada por você Eu escondi isso há muito tempo Mas Não dá mais Precisava falar Obrigado Na verdade eu fico sem palavras dizer Porque Uma menina Simpática Inteligente Bonita Às vezes eu olho nos olhos E penso no movimento E olho no tempo Às vezes eu sempre digo Meu Deus Será que esse mundo Está começando Ou esse mundo está existindo Entre a gente Porque a beleza É tão bela Que muitas vezes Nós não sabemos Relevar Aqueles bons momentos Que nós sempre precisamos ter Eu concordo com você Porque Você é uma pessoa humilde Você é carinhoso Você é companheiro E isso São para poucos E isso Me conquistou em você Já não aguento mais esconder E Eu preciso te contar Que ainda mais Que eu gosto Ah de você eu te amo Eu te quero para sempre Na minha vida Viver uma vida Muito obrigado Eu vou cortar aí Porque senão eu vou chorar Eu vou chorar Isso vai dar casamento Teus espectadores Vocês viram que o negócio Foi sério ali hein rapaz É Eu não sei não Só improviso Porque isso faz parte Daqueles dias Nós vamos contracenar peças E já começou né Mas não vou contar agora Porque está apenas começando aí O Valdeci Não sei se você percebeu O programa ligados no ABC Não tem pauta O Sidney Maia Sempre apresentou o programa No improviso Sempre foi improvisado E sempre deu certo Porque é feito com muito amor O programa ligados no ABC Com muito carinho A gente preza muito aqui Família Preza muito É É A gente Dá valor para o artista Você percebeu que nós valorizamos Demais o artista As meninas que trabalham com a gente E tal E Essa interpretação É coisa linda cara Rapaz Eu Na verdade Parabéns viu Parabéns para vocês dois Muito obrigado Foi muito bom viu Obrigado Então eu quero dizer que Quando eu comecei Quer dizer lá Na minha região né Minha terra natal Minas Gerais Eu apresentava peça Apresentava peça da escola né Inclusive a minha diretora A gente disse né Raidã lá de Corrego Danta Cidade Lá onde eu aprendi né Formei meu terceiro ano Então eu até conversei com ela Pelo WhatsApp né E hoje inclusive Ela vai estar assistindo nós Aqui no programa TV Sinec Um abraço aí para vocês aí É Eu tive essa honra né De ter formado com ela Hoje ela é diretor da escola E ela também me privilegiou bastante né Pelo momento que estou passando agora Graças a Deus De chegar como ator hoje né A gente tá aprendendo cada vez mais Então eu fico assim agradecido Porque as pessoas que me acompanham No Facebook também Às vezes até eu mesmo não acredito Porque as coisas que eu tô vendo Que tá passando na minha vida No dia a dia E é uma carreira muito difícil Que a gente tem que batalhar medo Tem que estudar Fazer interpretação E não é fácil E sempre eu converso com ela também Pelo WhatsApp né E aí que esse ano Como é que tá aí Você já fez seus trabalhos A gente troca ideia também E um ajudando o outro né Uma equipe ajudando o outro Eu converso com ela também um pouco E mais é com ela né Que a gente tá sempre mais junto Então cara Eu só agradeço a Deus por tudo Que Deus nos dá força, saúde E assim a gente vai E ele chegou agora também ali né A gente tá junto agora também Patrick E então graças a Deus Eu peço muito a Deus A força e a saúde E o resto a gente corre atrás né Pra conquistar outros méritos aí Tá certo meu querido E Camila vai se aprontando aí Pra você apresentar mais um clipe E essa simplicidade Entre você e a Kessiane aqui Foi muito bonito cara Porque Apesar de estarem atuando Um mostrou carinho pelo outro E não tem coisa melhor do que Amizade né Fala a verdade Amizade é tudo É coisa linda né Amizade é tudo É muito importante Valdeci beleza Daqui a pouco a gente vai sentar E vai conversar mais ali Mais um pouco E Quero agradecer ao Valdeci gente Porque o Valdeci quando entrou aqui na TV Sinec Ajudou demais O programa ligados na ABC Em todos os sentidos Eu quero agradecer de coração É um rapaz que Que eu vou falar pra você É Um enviado de Deus assim Colaborou em todos os sentidos Muito obrigado Eu que agradeço Pela oportunidade aí É isso aí Vamos aplaudir o Valdeci gente Agora é com você Camila E aí pessoal Vocês gostaram do clipe das atrevidas? Porque eu simplesmente amei Agora vamos para o próximo clipe Que é o da Serena Curso Que é um biscoitinho Gigi? Que bagunça! Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Gigi Ela é tão bonitinha Gigi aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Fui fazer um milkshake E ela empurrou o meu skate E caí com tudo na sobremesa Lambusei até a cara de sorvete Fui tomar um guaraná E ela fez tanta folia E deu um pulo no meu colo E só faltou dizer sorria Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Gigi Ela é tão bonitinha Vive aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Fui tomar um chocolate E ela veio novamente Quando eu vi Já estava marrom Estava enrolada na corrente Fui comer uma macarronada E a Gigi veio embalada Empurrou a minha cadeira Eu caí e fiquei toda melecada Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Gigi Ela é tão bonitinha Vive aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Gigi Ela é tão bonitinha Vive aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Gigi Ela é tão bonitinha Vive aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha Eu tenho uma cachorrinha Seu nome é Gigi Ela é tão bonitinha Vive aprontando cada uma Quando nós estamos na cozinha 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 Na cozinha Na cozinha E aí galera, gostaram aí do clipe da Serena? A Serena tá devendo uma visita no programa Que faz tempo, viu Serena? O tio tá triste com você, tá? Tô toda semana contigo na tua casa e dando aula E você não vem aqui no programa Estamos aguardando você, tá bom? Deixa eu conversar com essa garotada aqui E também Com as nossas assistentes, né? Afinal, precisamos bater um papo E aí Sabrina, belezinha? Tudo bem O que você conta de novo pro tio? Tá ansiosa pra gravar a música nova? Sim, muito ansiosa Nossa, mas eu fiquei tão feliz Que ficou muito boa pra vocês, viu? Obrigada Tomara que vocês sejam aí os novos Sandy Júnior aí Né? Sim E me diz uma coisa, Rebeca O que você gosta de brincar? Rebeca, a Rebeca tá aqui do lado Sabrina, o que você gosta de brincar na sua casa? É... Sei lá Que sei lá, não conheço a brincadeira não Celular Ah, celular não é brincadeira Você quer matar o tio do coração? Não Joguinhos de celular? Sim Brincadeira de criança O que você gosta de brincar? Pega, pega Ah, bom Olha a diferença do celular pro pega, pega Celular você fica assim Pega, pega Você sai pra brincar Você corre, gasta energia É Não é verdade? É Quem que é mais bravo na sua casa? Meu mais bravo? Na sua casa, sua mãe, seu pai, suas irmãs Você tem irmão? Irmãos? Irmãos não tenho Eu só tenho irmã de 19 anos que tá lá em Barbalho Eu queria mandar um beijo pra ela Tá, onde? Um beijo bem grande Lá no Ceará Ah, tá no Ceará? Ah, tá no Ceará? Olha Ceará, mas meu pai Tá certo Eu queria mandar um beijão pra ela Beijo, minha irmãzinha Cíntia Tá certo Vamos falar agora com esse rapaz do cabelo arrepiado aqui Nosso querido Henrique Galã Beleza, Henrique? Sim Tranquilo? Tudo certinho? Sim Estava ansioso pra chegar o dia do programa? Sim Ué, tudo sim Deixa eu ver Você gosta de dinheiro? Gosto Ah, pensei que ele ia falar sim E O que você mais gosta de comer na sua vida? Conta aí pro tio Arroz, feijão e filé E salada de pepino É, né? Boa pedida Uma comida saudável Parabéns Pensei que você ia falar McDonald's, né? Mas aí ele falou uma comida saudável Eu já gostei Beleza pura E de brincar? O que você mais gosta? Brincar com meus lego Ah, você gosta de criar com o seu lego? Sim Olha que bacana Um menino inteligente, tá? Parabéns Vamos falar com a Rebeca agora Olha, chamei a Sabrina de Rebeca Ficou brava Tudo bem, Rebequinha? Tudo bem Então tá bom E você, conta pra gente Você tá fazendo muitos testes pra comerciais? Estou Que bacana, menina Que legal E tem algum que você gostou mais? Gostei Qual que você gostou mais que você fez o teste? Você lembra? Eu desfilei Eu aprendi tudo o que eu queria Mas a minha mãe me falou Eu queria tanto desfilar Minha mãe me deixava todos os dias desfilando Ah, tua mãe te deixava todos os dias Você ensaiando e tal Pra fazer um bom desfile Eu já fui num parque Com uns amiguinhos E aí estavam vestidos de princesinhas Como um coto de fadas Ah, você fez uma sessão de fotos Não, eu fiz um Eu fiquei parada lá na escada Todo mundo fazendo Duas menininhas Que foi pegado por lobo Já entendi Já entendi Então tá certo Vamos conversar um pouquinho com a Camila agora E aí Camila, tudo bem? Tudo sim Com você, Cid Tudo ótimo Graças a Deus Como é que foi lá em Em Passos, Minas Gerais Desfile de Miss Conta pra gente Nossa Foi muito legal Amei Foram três dias Achei muito legal Três dias de desfile? Sim Mas foi Preparação Teve preparação Ensaio Tudo isso Teve jantar Almoço Teve tudo isso Você nem me chamou A coisa que eu mais gosto É o jantar Você nem me chamou Por isso que o tio é gordinho Assim O tio gosta de comer Me diz uma coisa Rosana, você quer fazer uma pergunta Pra um Uma das meninas? Escolhe uma pra você fazer uma pergunta Vai lá Quer pensar? A Kestiane faz então primeiro Pensa Vai lá Escolhe uma e faz Quero fazer pra Rebeca Rebeca, de onde surgiu a vontade de ser modelo? De desfilar? Eu gostei muito de desfilar primeiro A vontade de desfilar veio de você? Ou da sua família? Conta pra gente De mim Ah, você que gosta É isso que a Kestiane perguntou Né? Você viu na televisão? Ou você foi a algum concurso? Você viu as minhas desfilando? Todo mundo eu vi na TV Ah, você viu na TV e quis então? Não, eu fui lá Eu apareci lá na TV E falando Ô, Rebeca Vamos conhecer a Rebeca amanhã A Rebeca, gente Ela é historiadora Vocês não estão entendendo Ela começa contando uma coisa E ela conta mil histórias Se deixar, ela fica o programa inteiro Mas é mó barato Rosana Você faz uma pergunta pro Henrique Vai Henrique, qual que é o seu sonho? Você cantou E qual tipo de música você gosta? O bicho vai pegar É a música que eu dei pra eles gravarem Entendeu? É uma música com composição minha Que logo, logo eles vão estar gravando aqui Já, já eles vão cantar Vamos cantar um pedacinho? Vamos, dois? Vamos lá? Só um trechinho Vai, olha pra câmera Tó O bicho vai pegar A turma já chegou Tem música, tem festa Tem palhaço, tem humor O bicho vai pegar Vista sua fantasia É hora de dançar É hora de folia Uma nave espacial Vamos pegar Viajar pelo universo Sem sair do lugar Conhecer planetas e estrelas Só na imaginação O mundo de criança Nós vamos criar Traz a tinta guache Traz o giz de cera Deixa a gente se pintar Só na brincadeira Gostei Logo, logo essa música vai estar gravada E vocês vão estar se apresentando aqui Com coreografia e tudo Vai ser chique, hein Henrique? Vai ou não vai? Vai Alguma de vocês quer fazer uma pergunta Pra um de nós? Dá pra Camila primeiro Ó Camila, se perguntar a minha idade Você tá despedida Eu vou perguntar pra Kessiane Como que ela começou Essa área artística? Eu comecei Indo em agências Mas acabei que Fiz alguns trabalhos Fiz curso de modelo Moniquim Só que passou um tempo Eu acabei desistindo E aí, esse ano Eu voltei com o Igor Aí eu fui pra companhia do Igor E hoje eu tô aí A companhia do Igor Pra quem não sabe É uma companhia de teatro Ok? Onde ela está estudando teatro Com ele O Igor é uma pessoa conceituada No mercado Tivemos a semana passada O Igor A presença do Igor aqui Foi sensacional Nossa entrevista Muito bacana Rebeca Rebeca, o que você quer perguntar Olha lá Pra quem Você quer perguntar Pra Qual é o seu nome mesmo? Rosana Rosana Você usava carnaval naquele dia? Carnaval? Jesus Peraí, vamos reformular a pergunta Você usava carnaval Como assim? Se ela participou do carnaval É isso? Não Não participei do carnaval Não Qual você participou? O que eu participei? Eu acho que ela quer dizer O que você faz Entendeu? Explica pra ela O que você faz teatro É, no momento Eu tô fazendo teatro Junto com o Igor Barchesky Ela também Que é a Kessiane E mais um grupo Que a gente tá atuando Que legal É divertido Fazer umas coisas dessas É divertido mesmo Passa agora pra Sabrina Fazer uma pergunta Sabrina Rosana Rosana Como é que você Começou sua carreira? Eu conheci o Hulk Magrelo O Alegria do SBT Foi entre eles Aí a gente foi numa agência Tirei umas fotos com eles Aí depois eu conheci O Renato Cury Que me indicou Pro Igor Barchesky Aí começou a minha carreira Com ele Ah, nossa Que legal Deve ser muito bacana É Eu acho linda As crianças são espontâneas As perguntas E as respostas delas São assim Bem objetivas Renato Cury Pra quem não sabe É um grande promoter Ele faz uns eventos De Miss Em São Paulo Sensacionais Onde eu já tive Oportunidade de ser júri De uns eventos De Miss dele É sensacional Né Rosana Os eventos do Renato Cury O Valdeci conhece também Muito bem É um grande Promoter aí Do mercado Sim, verdade Um bom profissional Rosana Você tá com a carinha Sapeca Brincadeira Bom, vamos continuar Nessa brincadeira aqui Né Senão a gente tá com um assunto Muito sério Com crianças Poxa Não é verdade? Sim Você tá com quantos anos Sabrina? Sete aninhos Tudo isso? Vou fazer oito Setembro Dia vinte e um Você sabe Que cidade que você mora? É São Miguel Palista Oh, inteligente Gostei Henrique Você mora em que cidade? Conta aí pra gente Vila Maria Alta Vila Maria Alta Tem lugar legal lá pra brincar e tal? Sim Você gosta de estudar, cara? Com essa cara de sapeca? Sim Vocês acreditaram? Vocês acreditaram? Acho que ele gosta mais de cantar É, eu acho que sim, né? E você, Rebeca? Você já tá na escola? Já Mas um pouco eu já saí De fora Você já saiu de fora? Era porque eu fui na escola Fui ficar o meu dedo, uai Uai Tá certo E você, Camilinha? Vamos falar com a Camila Tá certo E você, Camila? Você mora aonde? Sacomã É Sacomã ou São João Clímaco ali? Te peguei, hein? Tô brincando E você pretende chegar aonde? Qual que é o seu sonho? Conta aí pra gente Meu sonho é ser uma estrela conhecida Na música ou na passarela? Nos dois Ou melhor, nos seis, né? Porque Atuar também Tá certo É a resposta dela Bom, gente Quero que vocês deem uma salva de palmas Para as crianças aqui Para as nossas assistentes de palco Agradecendo mais uma vez A audiência de todos Porque nós vamos assistir um clipe agora E já já a gente volta Com as atrevidas Que já estão aqui E vão cantar ao vivo pra vocês aí Eu quero entrar em sua vida Quero dar o melhor de mim Esse é o ponto de partida Se você disser que sim Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama Porque Eu amo você Eu amo você Quero que seja minha mulher E que na hora do prazer Me enlouqueça Vou cantar essa canção Pra você Minha inspiração Por favor, diga que sim Eu amo você Eu prometo Que vou me entregar De corpo e alma Pra você Pra você Eu prometo Que vou te acordar E te levar Café na cama Porque Amo Você Amo Você Eu prometo Que vou me entregar De corpo e alma Pra você Pra você Eu prometo Que vou te acordar E te levar Café na cama Porque Amo você Amo você Por favor Diga que sim E aí galera Vocês estão me vendo Aqui né Ó Tô sozinho aqui rapaz Minhas assistentes de palco Foram lá pro Pra Miami Já já elas voltam tá Por dar uma volta Bom gente A gente tava esperando Elas chegaram aqui no estúdio Cada uma com seu compromisso Vamos receber aqui Essas meninas muito queridas As atrevidas Cadê as palmas aqui Que saudade de vocês Tainá Tá fazendo muita coisa né Tô Tá fazendo Sim Muita 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 Você tá fazendo Bastante figuração Na carinha de anjo É isso Tá sabendo Sim O que mais você faz No SBT Eu faço Eu faço figuração Em várias outras novelas Algumas participações Especiais também Faço alguns Programas Sem ser em novela Ah é Que bacana Que legal Vamos conversar um pouquinho Aqui E aí O que que é isso E aí minha querida O que que você conta de bom Então Não sei dizer não Não tem novidades Pra gente Não Para com isso Tem que ter novidades Tô brincando É porque Mas você O que que você faz No dia a dia Você estuda Faz cursos O que que você faz Conta pra gente É de segunda Eu tenho aula de campo E depois Outros dias Eu faço ginástica rítmica E balé Poxa vida Então É um negócio É intenso Faz bastante coisa Daqui a pouco A gente vai mostrar A capinha de CD De vocês Que ficou show Mas vocês não estão Se apresentando por aí Sim Você tá tímida É Não sei porque Todo mundo chega perto de mim E fica tímido Eu falo Acho que é minha feiura Que atrapalha Não Você Deixa quieto Você nunca teve Timidez E aí O que que você conta De bom O que que você anda Fazendo de bom Fazendo várias Coisas Várias Então conta pro telespectador O telespectador Quer saber Eles ficam ligadinhos Pra conhecer o artista Entendeu Pra conhecer um pouquinho De cada um Né Você não acabou De fazer uns testes Esse dia O que que foi Pra comercial O que que foi Foi teste de Atriz e modelo Hum Que bacana E a dança Porque eu te conheci Dançando Foi Faz tempo que eu te conheço Você era piquititica Era E eu continuo Piquititica E você cresceu Que coisa chata Né Gente Tô falando demais Com as meninas Agora vamos Vamos aí assistir As atrevidas Aqui no programa Ao vivo Pra vocês Vamos nessa Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Esse grupo É mesmo diferente É feito De meninas quentes Vai causar Uma explosão Na coreografia Alegria e sedução Dança, dança Descendo até o chão Dança, dança Soltando a emoção Cante, cante Cante, cante Com alegria Essa nossa canção Dança, dança Descendo até o chão Dança, dança Soltando a emoção Cante, cante Com alegria Essa nossa canção Somos amigas Somos amigas Somos unidas E se você quiser aprender Chega de papo furado Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Esse grupo É mesmo provocante Garotos Tem que ser interessantes Tem que ser sarado Ter barriga de tanquinho Cheiroso E no mínimo Um metro 75 Dança, dança Descendo até o chão Dança, dança Soltando a emoção Cante, cante Com alegria Essa nossa canção Já está tudo programado Essa turma É mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Cadê as palmas Aqui no estúdio? Tainá, é pra você falar Do show da CTN Daqui a pouco eu vou pedir Pra nossa querida Andréia Mostrar o CD delas Que ficou tão bonito Essa capa, né? Ficou ou não ficou? Tem eu na capa Tem a Brenda Tem a Rayuri Não tem como ficar feio É verdade, né? É verdade Conta aí o show da CTN O show da CTN Que é dia 29 de abril E é só Espero que vocês tenham A região lá, né? Pra assistir a gente Mas que horário vai ser? Tainá Calma, fala devagarzinho Que horário vai ser? Ah, não tem? Nós sabemos muito bem Que a CTN É um lugar excelente, né? Ali passam grandes artistas É um lugar assim Muito bem frequentado Então eu quero que vocês Arreguem, hein? Eu quero que vocês Brenda Tainá Que vocês arrebentem lá Mostrando esse trabalho Maravilhoso, né? E agora nós vamos De Poder e sedição Essa o bicho pega, hein? Vamos lá Capricha, meninas Vamos nessa Se você me quer Vai ter que pedir Pra ficar comigo Vai ter que investir E pra você Ter que me beijar Vai ter que seduzir E para de enrolar Deixa de ser mole Será que eu vou Ter que te agarrar E te mostrar quem sou Gosto de quem tem Magia e sedução De quem tem pegada E me agarra no portão Vem Vem Que eu te dou meu coração Vem Pra cá meu gostosão Vem, vem Vem sentir Uma nova sensação Vem Que eu te dou meu coração Vem Pra cá meu gostosão Vem, vem Vem sentir Uma nova sensação Se você me quer Vai ter que pedir Pra ficar comigo Vai ter que investir E pra você Vem 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 sentir Uma nova sensação Vem Que eu te dou meu coração Vem Pra cá meu gostosão Vem 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 sentir Uma nova sensação Vem 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 Que eu te dou meu coração Vem Pra cá meu gostosão Vem Vem, vem, vem sentir uma nova sensação Vem, que eu te dou meu coração Vem, pra cá meu gostosão Vem, vem, vem sentir uma nova sensação Vem Cadê os aplausos? Olha gente, lembrando a vocês que as coreografias é da Tainá, né? Isso As coreografias é da Tainá, as composições do Sidney Maia E é uma satisfação muito grande trabalhar com vocês Quando um trabalho dá certo assim, é muito gostoso, né? Ver que a coisa tá rolando, que as pessoas estão gostando Como é que tá a receptividade por aí, Tainá? Tá legal? Tá, tô gostando muito, principalmente dessa música aí, Poder e Sedução É a música que mais gostam Aham É Mas essa música, fala a verdade, é bacana demais, né? É As pessoas têm que entender que não tem maldade nessa música, né? Não tem maldade nenhuma É uma sedução, é uma coisa da música Né, Tainá? Isso Deixa eu conversar A Brenda tá muito quieta A Brenda não é tão quieta assim Ô, Brenda, me diz uma coisa Como é que é você interpretar essa canção, que é um pouco sensual? Então, essa música é mais a cara da Tainá, né? Porque acho que a Tainá é a mais... A Tainá é mais oba-oba É Então, mas no bom sentido, é claro, né? Mas, é... Você mostra pro pessoal, pros seus amigos, as canções? Então, como eu entrei na nova escola, ainda não mostrei por causa que, né? Não, mas quando gravou? Porque faz tempo que a gente gravou já É, quando gravou sim E o pessoal gostou das músicas? Sim Gostaram? Você tá muito tímida hoje, viu, Brenda? Você não é assim Já tá namorando, já? Não A mãe dela tá aqui, viu, gente? Você tá com quantos anos? Onze Onze anos É brincadeira, é só pra descontrair as meninas Olha a cara da Tainá, vixi A cara de sapeca que ela tem E você, Raiuri, você também não... Não sei o que tá acontecendo Vocês chegam perto de mim e ficam tudo tímida? Não Normal Você não tá contando nenhuma novidade? Não Tem nenhuma novidade pra contar pra gente? Não Fala a verdade, é muita timidez Eu não sei o que tá acontecendo com a Raiuri, não Eu conheço a Raiuri desse, que ela desse tamaninho aqui, ó Eu também Você também? Eu conheci a Raiuri quando eu era produtor do Grupo Bombom, né? Foi aí que eu te conheci Em algumas apresentações, através que a gente se encontrou no Miss Beleza Brasileira, não foi? Foi Evento bonito aquele lá, hein? Lindo Eu acho que esse ano eu vou apresentar novamente, e se Deus quiser Tem o vídeo de vocês se apresentaram no Miss Beleza Brasileira Sim Não foi? E a dona do evento me falou que O vídeo tá lá já No site deles, viu? Mostrando elas Vocês já viram? Pode ver, porque foi muito bem recebido, viu? Ela gostou muito delas E tenho certeza que esse ano eu vou conseguir levá-las de novo lá O que vocês vão cantar agora pra gente? O resto das músicas Então vamos lá Capricha, atrevidas, vamos nessa A semana inteira Tem que estudar Conto as horas pra chegar Final de semana Tem passeio no shopping E muita curtição Tem meninos Tem paquera e muita diversão Sou menina Sou vaidosa Eu sou linda E poderosa Eu sou fera Sou muito brava Ninguém me tira Ninguém me ataca Sou menina Sou carinhosa Sou amiga Não sou invejosa Tenho estilo próprio Não copio ninguém E se quiser Claro que você tem Sou decidida Sou atrevida Sou morena E para me conquistar Vai ter que ter Jogo de cintura Vai ter que ser Muito mais Que uma aventura Vai ter que pedir Mil conselhos Vai ter que chegar Perdindo de joelhos Se você quer Não mora comigo Primeiro vai ter que ser Meu amigo Se você quer Não mora comigo Vai ter que respeitar Os meus princípios Se você quer Não mora comigo Vai ter que chegar Bem de mansinho Se você quer Não mora comigo Vai ter que derreter O meu coração Não mora comigo Não mora comigo Não mora comigo Não mora comigo Sou menina, sou vaidosa Eu sou linda e poderosa Tenho estilo próprio, não copio ninguém E se quiser, claro que você tem Sou decidida, sou atrevida Sou morena e para me conquistar Vai ter que ter jogo de cintura Vai ter que ser muito mais que uma aventura Vai ter que pedir mil conselhos Vai ter que chegar pedindo de joelhos Se você quer, namorar comigo Primeiro vai ter que ser meu amigo Se você quer, namorar comigo Vai ter que respeitar os meus princípios Se você quer, namorar comigo Vai ter que chegar bem de mansinho Se você quer, namorar comigo Vai ter que ir, namorar comigo Vai ter que derreter o meu coração Vai ter que ir, namorar comigo Se você quer, namorar comigo Vai ter que ir, namorar comigo Bunda, bunda, ela bunda Ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda Bunda, bunda, ela bunda Ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda Desce, sobe, empina e tira a onda Ela tá perdendo a linha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Ninguém tá segurando essa novinha Ela tá perdendo a linha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Desce, sobe, empina e tira a onda Vem rebolando as ondas atrevidas Desce, sobe, empina e tira a onda Cadê os aplausos, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau